Fala rapaziada, gostou da música? Steve B, In My Eyes Vamos agora com o Breno aqui no Blacklist, o clã do meu líder amigo, Junk Laje E a família Laje está toda aqui, vamos lá, então o pessoal pediu aí ataques com vilas mais equiparadas na guerra Então tem aí heróis 32, 35, vamos ali com 40 gigas, eu adoro gigas, acho que giga dá uma alegria para esse jogo Embora eles voem nas molas, mas bem legal E o Breno trouxe um ataque, falou lá na página, lá na fanpage, ao Mário Koch no Facebook Falou, Mário, vai lá ver esse ataque, vale a pena Eu entrei aqui, já estava no Blacklist com outra conta, entrei com essa, que é outra que eu estou gravando E olha o ataque que ele fez aí, imagina se o muro fosse full, tanto faz Mas olha a estratégia do ataque para de repente, quem sabe os titãs, os lendários aí Consigam pensar nas guerras, nessa estratégia, porque tem vilas às vezes parecidas, que eu já vi E aí você mete ali, começa com arqueirinha, depois mete ali os quebra-muros Ele já chamou com o Hog Rider lá o castelo de defesa do clã Então saiu lá do castelo de defesa, lava e balão, para variar, quase nunca tem isso nas guerras, né Ao fundo aí você tem a musiquinha Everybody, do DJ K391, que você encontra lá no No Copyright Sounds Você entra na página do DJ, lá no Facebook, ele vai te dar várias musiquinhas para você baixar de grátis Então tem o Rx, tem o K391, tem muita coisa aí Então ele começa ali, já aciona a invisibilidade da rainha, detona o lava round e agora vem eles 40 GB, cara Quem gostou e quem viu o início lá do MMA, conheceu o Tank Abbott E também tinha um Negão bem sinistro também, esqueci o nome desse Negão Os dois juntos dão o Giga novo, o Giga 7, que é o mais novo que tem Daqui a pouco deve ter Giga 8, com certeza, agora em 6 E muito mais novidades nessas atualizações do Clash Porque cada vez mais está mais complicado aí no push de fazer ataques com altas performances E os layouts também, vindo a nova arma, novos itens e muito mais novidades Aí no Clash, quem sabe, dá uma animada no jogo e uma outra sustentação O jogo está cheio de bug, eu tenho visto vários bugs Olha que os Giga, eles foram todos em direções ali às armas Fazendo um escudo, porque a Inferno, como vocês sabem, elas abrem 5 braços Então com 40 GB, você deixa o espaço livre para a rainha e para os maguinhos fazerem a limpa ali O Giga, como ele concentrou essa defesa desse pé, estava tudo no centro Todas as armas pesadas mesmo que atiram, estavam no centro Em volta ficaram só as defesas antiaéreas Então o cara destruiu no centro e ele já fez o 100% Então o cara foi sagaz de ver isso, você tem que ser sagaz de não fazer isso Para que você possa ter aí uma guerra mais tranquila Quem sabe você faz um PT, porque você vai olhar agora as vilas diferentes depois desse ataque do Breno Ele levou lá no castelo dele de ataque 7 corredores Fora aquele que ele chamou, o castelo de defesa, ele levou mais 7 corredores Então vocês veem ali no início do vídeo os feitiços que ele está usando Quem sabe você que está em guerras não tão tops aí com muitos PT's Mas guerras já com alguns PT's Você tem aí essa facilidade de ver uma vila parecida com essa do Breno E você seja o próximo a celebrar esse aí agraciado com o PT e o teu clã comentando Tá pessoal, não deixa de se inscrever quem não é inscrito ainda no canal E está aí o meu recado para vocês E aí, o que você achou? Aprendeu estratégia? Quer uma nova estratégia? Quer outro tipo de vídeo? Deixa seu comentário aí, te agradeço por ter olhado os vídeos Deixado o seu curtir no canal e deixado o seu comentário, tá bom? Um grande abraço para vocês aí Até que a pouco tem mais vídeo, mais séries, sempre trazendo o melhor do Clash para você E aí Obrigado.